É o Henrique, é a segunda edição da Copa Araguaia de futsal, ela terá início agora no sábado, próximo sábado dia 10 e vai até dia 24 de agosto. As inscrições elas encontram-se abertas a todos aqueles que tem interesse em estar participando, pode estar nos procurando aqui na Secretaria de Esporte ou pelo telefone 669-9679-3943, vai estar falando comigo mesmo o professor Erasmo. E ainda dá tempo de confirmar a sua equipe, temos quatro categorias, que é a categoria Série Ouro, a categoria Série Prata, que é só atletas da casa, a categoria Master, que é de 38 anos acima e o goleiro é livre na categoria Master e a categoria Livre Feminino. Então quem tiver interesse pode estar nos procurando até sexta-feira, dia 2, que ainda dá tempo de escrever a sua equipe. E quais são os requisitos necessários para estar participando? O que a pessoa precisa trazer de documentação? Então, como é um campeonato amador, o documento é simplesmente preencher a ficha de inscrição, pegar a ficha de inscrição da sua equipe, preencher ela e nos entregar aqui na Secretaria e já estar apto a participar do campeonato. E tem mais ou menos uma média de quantas equipes já estão inscritas para participar? Bom, na categoria Ouro, nós temos já 12 equipes confirmadas, na categoria Prata já temos 8 equipes confirmadas, aí na categoria Master, o pessoal ainda tem algumas a confirmar, mas provavelmente vai ser de 5 a 6 equipes. E na categoria Feminino, a mesma situação da Master, provavelmente será de 5 a 6 equipes. Referente à premiação, temos informações de quanto será a premiação? Com certeza, nós temos uma premiação muito boa esse ano, são 18 mil reais no total, distribuídos nas 4 categorias e além disso, um ponto muito importante é que as inscrições nessa edição são gratuitas, não precisam pagar nada, é só vir aqui, inscrever a sua equipe e participar da Copa Paraguaia. E todos os jogos serão aqui na Praça Tiradentes? Com certeza, todos os jogos serão aqui na Praça Tiradentes, aqui na quadra do Boiadeiro e desde já convido a toda a nossa população de Altaraguai, Santa Rita e toda a região para vir prestigiar essa edição da Copa que verá bons jogos. E aí